Futre, o que é que achas deste treinador? Bom, eu acho que, depois de ir, não foi surpresa para ninguém, não é, de ter saído. O Nuno, como disse o Vítor, é muito bem, faz um grande espetáculo lá no Valencia. E o Valencia é um clube... Difícil, não é? Difícil e a nível da deputada é um clube grande. Tinha havido uma transição, tinha havido a transição, o Pitero Linho tinha comprado... Sim. Tinha comprado o clube, portanto, não foi uma... Acaba por ser surpreendente, essa questão da carreira, num ano, ficou em sexto, e podia ter ido um bocadinho mais longe. Mas aí está, mas começaram... Teve a cesarão de uns jogos, outros que... Não, eu acho que ele começa, começa com um enfrentamento... Ele chegou ao quarto, acho eu. Não, ele vai à Xeme, que é o primeiro efeito, mas vai aqui para a Xeme. A segunda época é que vai para a Xeme. E a segunda época começa horrível, porque vai o Presidente, o Salve e o Refeito, o Diretor Desportivo, vão para a rua, não é? E a massa diz que era o responsável, diz que o Nuno é o responsável do Presidente do Refeito, o Refeito de sair, não é? Então começa... Começa os problemas. Muitos problemas, não é? O Valencia depois começa a perder, começa a ser muito contestado, assobiado, e nunca mais consegue segurar o barco, não é? E depois, se tem de tomar em 13 jogos, perdeu 5 ou 6, não é? Sim, mas deixa a equipa... Estava lá para baixo. Com a altura, não é? Com a altura, não é? Com a altura, não é? Quando saí o grau... Estava lá para baixo. Quinto ou sisto. Mas mesmo depois de ter saído assim... A seguir, o Gary Neville fez... Pioro aí. E com uma... Vais a fazer lembrar o PSX. Sim, sim. Com a postura da... Com a parte da massa adepta, muito... Exigente. Muito... Em vez de muito tranquilo. eu falei que o jorge no rio alvo e o jorge disse uma vez que nunca mais me esquece diz-me o jorge menos que este vai ser o próximo treino do porto já já quando jogava e estava lá tu vitórico na altura que estava connosco era era uma pessoa muito recatada e observadora não entrando muito naquilo que era a dinâmica da própria equipa no ano depois de eu ter determinado do jorge costa ter determinado no e quando o seu regresso novamente ao futebol porto aí sim que é ele próprio que até que faz que dá a cara naquela célebre conferência de imprensa a dizer que somos porto em relação à aquilo que tinha passado com o que penso que no estádio da luz ou seja foi deu a cara e defendeu como como líder defendeu os seus colegas e já demonstrou realmente uma